Certo, temos que falar sobre algo bem sério hoje, a internet e toda a sua toxicidade, principalmente nas redes sociais, o TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp ou até mesmo o próprio YouTube, o que todas elas têm em comum, além de nos divertir em alguns momentos, algumas delas acabam levando algumas pessoas a se sentirem muito mal, normalmente pensando em ter a aprovação de outras pessoas, seja por fotos, por vídeos ou influência. E isso chega a se tornar algo doentio, e não que isso seja a culpa da pessoa, mas sim a culpa de como as pessoas que tanto usam essas redes sociais acabaram ficando fora de si praticamente, os fatos de que na internet é muito mais prático ter o modo anonimato da situação, para poder xingar, ofender as pessoas como se fosse de forma livre, ou até mesmo opinar de forma idiota, outras pessoas ficaram muito mais prático para elas falarem tudo o que elas querem no anonimato do que na vida real. E foi isso que aconteceu com o jovem Lucas Santos, ele era filho da cantora Valkyria Santos, olha, ele tinha 16 anos e ele decidiu fazer um vídeo, a princípio era para ser um vídeo com seu amigo, onde ele iria apenas ser engraçado, tentar fazer alguma coisa engraçada, e ele ficaria, não sei, quase beijando o amigo dele, é, é só isso mesmo. E no começo ele teve a ideia de postar isso apenas no seu Instagram, porém, ele decidiu também postar no seu TikTok, e foi aí que tudo começou. Lembra que eu falei do perigo do anonimato total na internet? Então, várias pessoas maldosas começaram a xingar ele, tipo, de um modo totalmente desnecessário, fazendo comentários homofóbicos contra ele e o amigo, mesmo que eles nem sequer tenham chegado a se beijar? Olha o nível que a internet chega, o que pode ser mais tóxico do que isso? E fala sério, vai, mesmo que eles tivessem se beijado no vídeo, o que é que as pessoas alheias tem a ver com isso? Nada. Sério, se ele fosse homossexual mesmo, o que as pessoas têm a ver com isso? Parece que na internet não se tem mais respeito um pelo outro, e pode acreditar que uma boa parte dessas pessoas que comentaram essas coisas contra eles, com certeza essas pessoas ficam postando em outras redes sociais coisas bem positivas e que são contra preconceitos na sociedade, porém, quando chega na hora mesmo, elas acabam fazendo isso, toda a maldade que esse garoto acabou sentindo na pele, mas agora fizeram um jovem tirar a própria vida. Bom, antes disso, ele ainda fez um vídeo se justificando, nem tinha o que se justificar, nem tinha nada demais pra se justificar nesse vídeo. E sério, por mais que você não tenha gostado, por mais que outra pessoa não tenha gostado, é só ignorar, só ignorar, igual aqui no YouTube, não precisa xingar, mano. E dá pra ver que nesse vídeo ele está bem triste, não dá outra, tempo depois ele não suportou mais. Eu só vim aqui pra explicar direito o que aconteceu naquele vídeo com o meu amigo. Isso foi no NS, no sábado, esse final de semana, a gente estava lá, então eu estava gravando uns vídeos do Instagram, porque eu estava com vontade, e do nada ele apareceu. Aí a gente começou a gravar uns vídeos juntos e tirando onda, sabe? Quando eu cheguei em casa, eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? Aí eu fui e fiz esse vídeo, né? Tirando onda, eu mandei pra ele tirando onda, aí a gente mandou meus amigos tirando onda. Aí eu pensei, pô, por que eu não posto no TikTok, ganho umas 500 visualizações e a gente tira onda um com o outro? Só que acabou que 500 visualizações pularam pra mil, que pularam pra 10 mil, que pularam pra... E obviamente, quem está sofrendo muito agora é a coitada da mãe dele, a cantora Valkyria. É por isso que eu acho que a internet é um perigo em mãos erradas. Não é de hoje que isso acontece, na verdade só vem piorando. Várias pessoas deixando esses lugares num ambiente totalmente tóxico. E é claro que também tem coisas muito boas na internet pra se explorar, muitas coisas boas. Porém, tudo tem seu lado ruim. Bom, mas é isso. Obrigado por ter me ouvido até aqui, e até a próxima. E até a próxima.